Olá, pequenos infinitos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima! Muito obrigada pra todo mundo que perguntou. No vídeo de hoje, assistiremos juntinhos a 11ª parte da história da Letícia e do Gustavo. História grande, né? Mas a gente tá mais perto do fim do que do começo. Pelo menos do fim da temporada de 2004, porque a história deles continua em 2005. Mas daí eu não tenho certeza se eu vou fazer a história deles ou não. Tudo depende de vocês. Se vocês querem que eu continue, por favor, me digam nos comentários. Mas enfim, antes da gente continuar assistindo a história deles, eu preciso pedir pra vocês, como sempre, pra se inscrever no canal, pra deixar o seu joinha nesse vídeo e também, se você quiser, pra se tornar membro do Oi Infinitos, assim você apoia o canal, me apoia e também tem alguns conteúdos exclusivos só pra você ter acesso aos vídeos antes e ter um contato mais direto comigo. E é isso, se você quiser se tornar membro, vou ficar muito feliz e você vai ser muito bem-vindo. E agora sim, depois de dizer tudo isso, bora pro vídeo! E agora sim, meu amor O que foi que te falou dessa história? Cada um me falou. Você vai continuar dizendo que não roubou minha ideia? Sua ideia é roubar sim, eu disse. Também roubou a música que disse que fez pra mim? Claro que não, essa música eu fiz pra você. Se lança da quadra aí, eu era idiota. E aí me fez perder as eleições. Ainda negou tudo quando eu acusei você. Gosei a história da música. Essa música eu fiz pra você. Você acha que dá pra acreditar em você depois de tudo que você fez? Eu agradeço muito a ajuda que você deu pro meu pai, Mas o que existe entre a gente acabou o Gustavo. Como se não bastasse a história do plágio atrapalhar a reaproximação que a Letícia e o Gustavo estavam tendo, Essa história também reverbera na vida do Gustavo no quesito profissional. Reverbera. Gente, tô com um vocabulário bom, hein? Reverbera. Fala, só fala o que aconteceu. Eles resolveram colocar outra música na abertura da novela. Mas eles estavam tão animados com a nossa música? Eles ficaram preocupados com essa história de plágio. Você vai provando a justiça. Isso pode levar tempo. Cara, eu tô no fundo do poço. Essas coisas vão melhorar. Olha, eu tô indo pra amparo, só assim. Gustavo tá arrasadão. É minha chance de reconquistar ele. A Natasha fala reconquistar como se um dia o Gustavo já tivesse sido conquistado por ela. Nunca foi. A relação dos dois sempre foi assim. Ah, não tô fazendo nada. Natasha é bonita. Nunca foi amor. Nem paixão. Mas enfim. Ela não consegue aceitar isso. Ela acha que um dia o Gustavo vai amá-la. E ela acha também que ela pode fazer ciúmes nele. Ô, Gustavo, você tava aí? Não é nada que você tá pensando. Que isso, gente? Pode ter atrapalhado o beijo de vocês. O meu, o seu, o nosso querido Gustavo. Ele cagou e andou pro beijo da Natasha com o Fabrício. E depois disso, a Natasha, obviamente, desiste do plano. O problema é que o Fabricinho, ele é louco pela Natasha. E depois dela ficar dando mole pra ele, ele meio que se emocionou. Vamos namorar. Vamos namorar, garoto? Presta atenção. Mas ontem você falou comigo. Ah, tava te usando pra fazer ciúmes. Mas nem pra isso você serve. Olha como eu fui burra. Como é que eu pude achar que o Gustavo ia se sentir ameaçado pro otário? Ela veio pedir pra namorar. E a roupinha? Ele se vestia dos prédios. O que aconteceu? A Natasha só tava me usando. Esquece esses dois, velho. Eles não prestam. Esquece nada. O que você vai fazer, Fabrício? Vou ferrar com eles, cara. Eu quero mudar meu depoimento no caso do estaleiro. Como assim? O Catraca e a Natasha estavam lá. Como eu disse no último vídeo, tudo que fica mal resolvido, uma hora volta. E essa história, que começou lá no começo da história, ela voltou. Agora, perto do final da história. O Fabrício vai mudar o depoimento. Vai dizer que a Natasha e o Catraca, ambos estavam lá no estaleiro. Isso é verdade, meu filho? É, mãe. E o pai do Gustavo avisa pro Cadu. E pra ele, isso é uma ótima notícia. Porque se tem mais pessoas lá, significa que não foi ele que empurrou. Então, provavelmente, a pena dele vai ser reduzida, se essa história for confirmada. O problema é que isso é péssimo pra duas pessoas. Natasha e o Catraca. O Fabrício vai se arrepender do dia que ele nasceu. Você não vai fazer nada contra o cara. Idiota, merece um corretivo. Se você chegar ali perto do Fabrício, ele pode ferrar com a vida de vocês. Hã? Ótimo. Por que ele resolveu detonar essa história justo agora? Culpa da Natasha, né? Que papo é esse, Natasha? Usei o Fabrício pra fazer ciúmes pra você. Eu vi que não tava dando certo, eu sei fora. Pô, que sacanagem, hein, Natasha? A sua amiguinha, bem. Não gosta tanto dela? Não vive colada com ela? Então, não reclama. Ela é assim. Sempre foi assim. Só um ser você que nunca percebeu. Eu vou pro amparo social do meu trabalho. Se o Fabrício passa na minha frente, eu vou fazer picadinho dele. Pô, otário. Vou te tirar. Aparar esse dedo duro. Tem que apanhar. O que é isso que é nação, Fabrício? Fabrício, tá bem? O que que tá rolando aqui? O que é que eu partiu pra cima do Fabrício? Você tá maluco, pô? Eu não consigo aceitar o Gustavo, que tecnicamente agora é uma pessoa boa. Olhar uma coisa dessa e falar, ai, Catraca, você errou, você foi moleque. Aí você é meu parceiro, meu coração é... Ah, vai se ferrar, Gustavo. O cara é agressivo desse jeito, que fica ameaçando o menino Fabrício o tempo... Porque, assim, não foi a primeira vez. O Catraca já tinha ido atrás do Fabrício várias vezes. Nessa, pelo menos, ele conseguiu bater. Em todas as outras, o Gustavo conseguiu impedir. E o Gustavo vê tudo isso, vê o Catraca perseguindo o Fabrício. Não uma, não duas, mas várias vezes. E ainda assim, continua amigo. Eu não aceito. Não me desce. Como ele sai batendo numa pessoa desse jeito? O Gustavo falou comigo hoje. O que é a tua coisa de você? Falou que achava legal contar toda a verdade. Na hora do requeio, ele me salvou. Gustavo, será que eu podia falar com você? Claro. É que eu achei muito legal a sua atitude de defender o Fabrício. Mostra que você tá conseguindo separar o que é certo das suas amizades. Ele não tava protegendo o Mané do Fabrício, protegendo o Catraca. Eu tava protegendo os dois. Melhor ainda. Você reconhece que eu fiz alguma coisa boa? Eu sou uma pessoa justa. Há controvérsias. Da minha parte, então, várias. Porque, na minha opinião, você tem uma coisa que você não é, essa coisa é justa. Aliás, eu acho que você devia se desculpar com o Fabrício. Eu falo com o Mané. Que chance é essa? Aí, Fabrício. Epa, Fabrício. Só quero levar um papo contigo, não é boa. Deixa em paz, Gustavo. Tá assustadão, né? Por que será, hein? O que será que tá acontecendo, hein, Gustavo? Você, que tem dois neurônios, podia começar a usar? Pare e reflete-se. O que que tá acontecendo que deixou o Fabrício assustado? Será que não é o seu amigo psicopata perseguindo ele? Pode ser, não pode ser? Nossa... Fabrício! Você sabe o que aconteceu com o Fabrício? Vi a vagabanda chamando ele pra conversar. Gustavo até falou pra ele não fugir. O que que você e seus amiguinhos estão fazendo com o Fabrício? O que que você tá falando? Por que você insiste em tirar a onda de bonzinho? Pelo mesmo motivo que você insiste em dizer que é uma pessoa justa. A gente gosta de se enganar. O Fabrício saiu do colégio todo assustado. Só queria conversar com ele. Você acha que eu vou acreditar que o Fabrício se assustou do nada? Claro que não, Letícia. Aliás, você nunca acredita em mim. Tá assustando o Fabrício junto com o Catraca. Tá maluca? Tava quando eu resolvi namorar com você. Quando eu penso que eu perdi o Felipe pra ficar com você. Então volta pra ele. É isso que eu devia fazer mesmo. Porque o Felipe nunca mentiu pra mim. Em compensação, a senhora, não sei se você lembra, mentiu pra caramba pra ele. Né, linda? Fui idiota de trocar a Natasha por você. Sempre foi minha companheira e acredita em mim. Então fica com a Natasha. É isso que eu vou fazer. Aliás, eu devia ter feito isso há muito tempo. Se não fosse você atrasando a minha vida. Você que atrasou a minha vida. Perdi o Felipe por sua causa. Ai, gente, Letícia, me cansa. Ai, Felipe, Felipe. Nunca gostou do Felipe. Sempre cagou e andou pra ele. Só namorou com o menino porque tava numa fase que não tinha muito o que fazer. Falei, ah, vou namorar esse aqui. Só por isso. Aquele mané é um cara perfeito pra você. Ai, fica com ele. Você quer alguma coisa? O Miss Gary que veio me encher o saco. Não, essa garota só atrasa a sua vida. Ele vive me acusando de tudo. Me encher do saco. Miss Gary só te detona. E quem é que tá sempre do seu lado? Eu. Você tem razão, Natasha. Tá na hora de valorizar quem gosta de mim de verdade. Adorei ouvir isso. Nunca pensei que eu ia dizer uma coisa dessa. Mas com a Marge este ano envolvida na cena. Mas que beijo feio da peste. Olha só quem chegou. Viver um super milkshake que eu quero comemorar. Comemorar o quê? Eu e o Gustavo. Tamo namorando. Reconheceu que eu sou a mulher ideal. Parabéns. Quando eu e o Gustavo casar, mas eu te mando um convitinho. Deixa eu ver se eu tenho esse negócio. Você tá namorando? Não. Mas é só uma questão de tempo. Daqui uns 300 anos na próxima vida. Quem sabe, né? Porque nessa aqui não vai rolar. O que é isso aqui? É uma carta anônima, Natasha. Continuar perseguindo o Fabrício. CD vermelho vai parar na mão do Gustavo. CD vermelho? Que a gente confessa todas as armações contra o Nescarinho. Eu nem sei ainda quem é a pessoa que ficou com o CD, mas já posso dizer que essa pessoa é muito amada por mim. Porque ela mostra pra gente que tortura psicológica é entretenimento sem. O que é isso aqui? Presente? Tava na minha caixa de correio e eu achei super estranho. Estranho por quê? Tinha essa carta e esse CD aqui. Preciso ouvir esse CD junto com o Catraco e com a Natasha. O que será que tem nesse CD aqui? Onde é esse CD? Por que eu não posso ouvir esse CD, Natasha? Você vai perder tempo com o CD enviado por desconhecido? Como isso é, cara? Eu tô curioso. Eu quero saber o que é que tem. É uma delícia essa história do CD, porque a pessoa que está com o CD, ela fica fazendo isso o tempo todo, mandando carta, torturando eles, ameaçando que vai mostrar e não mostrando. Ai, que delícia. E falando em delícia, o que eu vou dizer não tem nada a ver com delícia. A Natasha disse sobre fã maluco e eu lembrei que eu comentei com vocês em outras partes que tinha um menino que sempre mandava mensagem pra mim e eu respondia. E um dia, do nada, ele perguntou se a gente estava namorando, né? Daí eu queria dar uma atualização. Hoje em dia, ele não me chama mais de namorada. Agora ele me manda mensagem dizendo Oi, tudo bem? Como está a minha mulher? Casamos, gente! Eu tava lá no estaleiro. Por que fugiu antes da polícia chegar? Porque o meu pai não é mole, seu delegado. E você viu alguma coisa que os outros não contaram? Eu vi sim. O quê? Ele foi empurrado. E você viu quem empurrou? Foi o Cadu. Eu recebi uma notícia que me deixou muito preocupado. Ué, o que que foi? O Catraca disse que foi você que empurrou o Fabrício. Vou lá falar com o Catraca. Não, não deixa ele fazer besteira. Moleque, eu não quero querer contar a verdade. Você sabe que essa não é verdade. Você que empurrou o Fabrício. Eu fui preso por tua causa e agora você vem me acusar. Por que você defendeu esse idiota? Não lembra que eu fazia de tudo pra ser amigo do pessoal da vagabanda? Tô pra ir pra cadeia só pra ficar amiguinho da galera. Deixa de traga. Eu não me conformo. Eu segurei a onda do cara e agora é isso. Você foi muito burro de defender o Catraca. Não começa a passar sermão, não. Eu vou pagar caro por essa minha idiotice. Eu sei, a gente só aprende quando leva na cabeça. Ó, não é por nada não, mas na minha opinião, não precisa sentir na própria pele pra olhar pra essa situação e perceber que era uma péssima ideia se acusar pra polícia pra defender Catraca. Se fosse até Gustavo, você vai, né? Agora, Catraca, você ir preso pra defender Catraca. Ah, querida, vai tomar no meio do... Oi, né, Letícia? Tudo bem? Tudo péssimo, Gustavo. O que que houve? Mas você não sabe o que o seu amiguinho fez? Não, o que que ele fez? Ele acusou o Cadu de ter empurrado o Fabrício. Essa aí eu já sabia. O Catraca me falou que viu o Cadu empurrando o Fabrício lá de cima. Empurrou o Fabrício e foi o Catraca. Que viagem, Letícia. O Cadu viu o Catraca empurrando. Essa história que você tá me contando não tem lógica. O Cadu tava sendo acusado de um crime. Por que que ele ficou defendendo o Catraca? Que meu irmão era um idiota. Ele ficou protegendo lá seu amiguinho. E agora o cachorro do Catraca acusou o Cadu. A história tá muito estranha, né? A cara do seu amiguinho fazer esse tipo de coisa. Mas tudo bem, porque meu irmão, o cara vai contar toda a verdade. Você tá falando que o Cadu vai acusar o Catraca. Sabe por quê? Porque é verdade. Confusão. Você vai ficar do lado do seu amiguinho? Sabia. Tchau. Nesse caso aqui, eu até entendo a Letícia ficar com raiva do Gustavo. Porque o Gustavo tá defendendo o Catraca. Porque eu sei que o Catraca não presta. E eu sei que, óbvio, que foi o Catraca que empurrou o menino lá de cima. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo o Gustavo. Porque realmente essa história do Cadu não faz sentido. Quem é o trouxa? Quem é o maluco que vai pra cadeia pra defender alguém? No caso, o trouxa e o maluco é o Cadu. Mas é difícil de acreditar. Felizmente, a fama do Catraca de ser má pessoa o precede. E, então, ele precisa desmoralizar o Cadu pra ficar melhor na fita e também pra se vingar do Cadu. E, então, ele bola um plano. Que, pro nível intelectual do Catraca, foi muito bem pensado. É esse cara aí, ó. Deixa com a gente. Calma aí, meu irmão. Calma aí. Passa alto. Que legalismo. Que isso aqui, então? Essa grana aí é da loja onde eu trabalho. Leva minha roupa, leva qualquer coisa. Nossa, a parada é grana mesmo. E aí, como é que foi lá? Mas nessa faltou chorar. Valeu. Valeu. E o Catraca, que aparentemente, quando se trata de fazer maldades, é um gênio, ele pega esse dinheiro, ele coloca nas coisas do Cadu e denuncia pra polícia dizendo que o Cadu roubou a loja. Daí, ele chega na loja, a polícia tá lá, abre as coisas dele, o dinheiro realmente tá lá e ele é preso em flagrante. Acusado de furto. Fala roubo, mas é furto. Ele fica preso um tempinho, mas o pai do Gustavo é um dos melhores advogados do Brasil, então, no outro dia, ele já consegue abrir as corpos, o Cadu vai pra casa. O problema é que o pai do Gustavo é uma pessoa muito correta, que só defende pessoas inocentes. E agora, ele não acredita mais que o Cadu é uma pessoa boa. Eu gostaria de ter uma conversa muito séria. O que foi, doutor Marcelo Henrique? Eu não vou poder continuar sendo advogado do Cadu. Que legal, cara, que você saiu da cadeia. É, teu pai me tirou de lá. Aí, não é porque é meu pai não, mas ele manda a mim. Pena que ele desistiu de defender o Cadu. Como desistiu? Ele não confia mais em mim. Cara, ele não podia ter feito isso, Cadu. Bom, a gente dá licença. Isso foi até bom. Agora as nossas famílias não tem mais vínculo nenhum. E depois que a gente terminar de pagar o empréstimo, a gente vai precisar nem mais se ver. Letícia é chatinha, Letícia é injusta, Letícia é ingrata. Mas Letícia também é muito sortuda. E então, um personagem muito importante, mas até então desconhecido por nós, entra na novela e conhece logo de cara justamente a Letícia. Quer um suco de maracujá, por favor? Vai ficar com sono. Daqui a pouco já é hora de dormir. Para com isso, a noite é uma criança. Dormir cedo faz bem pra saúde. Posso saber o nome dessa gatinha saudável? Letícia. Luciano Souza. Eu tenho a impressão de já ter ouvido o seu nome. Na televisão, no rádio. Você é tão famoso assim. Caso você não se lembre, o guitarrista da banda de rock, Os Pauleiras, foi o cara que acusou o Gustavo de plágio. E eu queria dizer que na última parte eu tinha criado toda uma fanfic do que tinha acontecido, de que era gravadora, tentando prejudicar. Não é nada disso, viu? Eu errei. Eu inventei na minha cabeça. Fazia muito sentido na minha cabeça. Mas era só na minha cabeça mesmo. Não é isso que aconteceu. Mas Letícia quer saber o que aconteceu. Então, ela começa a sair com o Luciano pra ver se descobre alguma coisa. Conta o Luciano um pouco mais do seu trabalho. Como você compõe essas músicas? Ah, geralmente, a coisa surge. Ah, é feliz. O que a Letícia tá fazendo com aquele cara ali, hein? Até que aquele cara é o Luciano Souza. Os garim além de chato e suburbano, é mó Maria Paleta. Só quer saber de pegar guitarrista. O que será que ela tem com esse cara? Ela achou que a música é dele e resolveu dar em cima. Falar uma de verdade pra Letícia. Pera aí, pera aí. Você vai pagar mamico se você der essa moral pra Miss Garim. Você já tem razão. Vamos embora. As minhas músicas tão fazendo mortes sérias. Aquela sua música do Plágio, como é o mesmo nome? Vamos mudar de assunto? Apesar da Letícia ter vários defeitos. Defeitos esses que me fariam ficar horas e horas falando mal dela. Nenhum desses defeitos é ser burra. Então, ela percebe que o papo do Luciano é estranho. Que ele nunca quer falar sobre a música do Plágio. E então, por conta disso, ela fica muito focada em tentar descobrir qual é a verdadeira história por trás da música. Por mais que eu tenha... E continua saindo com ele. Eu quero um beijo seu. Se você me falar a verdade, eu te dou um beijo. A música é do Gustavo mesmo. Por que você inventou uma mentira dessa? Essa música tinha sido escolhida pra abrir a nova novela das seis. E uma música minha, ela era a segunda opção. Sou malandro, eu armei essa. Mas a sua música não foi escolhida também. Manés ficaram com medinho de escolher a minha música. Prova que malandragem e esperteza demais atrapalham. É, meus amigos. Provérbios 27. Quem cava uma cova, nela cairá. Aprendi isso na Bíblia. E também no Big Brother, que tinha uma pessoa que falava isso. Mas não lembro quem. Mas também sabedoria popular. Chama a karma isso aí. Tá bom, então eu quero meu beijo. Vou te dar um beijo, tá? Tchau, Luciano. Tá me enrolando, isso não vai ficar assim, não. Eu queria um sorvete. E aí, tujona? Garoto, tá louco? Me solta. Eu já quero meu beijo. Eu já te dei um beijo. Me solta, ô. Me solta, eu não quero. Você tá brincando com o tafinho, cara? Gustavo? Além de roubar a música dos outros, tá querendo roubar beijo das garotas? Vambora, meu irmão. Rala peito. Você vai pagar a minha justiça pela acusação falsa. Obrigada, Gustavo. Isso é o que dá ficar com esse tipo de gente. Eu não tô ficando com ele. Não mente. Já é a segunda vez que eu vejo você com esse cara. Gustavo, espera. Eu tô aqui de espera. Me poupa. Da próxima vez que você for ficar com um guitarrista, pega um guitarrista honesto. Maria Palheta. Gustavo, espera. Tá vendo, Letícia? Como é ruim sentir a injustiça na pele? Como é sofrido ver uma pessoa que você ama não acreditando em você? Aprende. Não acreditei, né? Como agora eu quero que ele acredite em mim? Você vai ter que fazer alguma coisa pra mostrar a verdade. Ah, eu já sei. O que você acha de eu ligar pra aquele cara? Falou que queria conversar comigo, e aí? É sobre uma matéria que você fez há um tempo atrás. Plágio de uma música. Que loucura, cara. O Matheus Solano, hoje em dia, é um dos melhores e maiores atores da TV. E em 2004, ele tava lá, fazendo figuração, em malhação. Me faz pensar que só não consegue quem desiste antes, né? Porque, tipo, o primeiro personagem dele de sucesso foi lá em 2009. Então foram cinco anos tentando até conseguir emplacar alguma coisa. Mas, enfim, voltando aqui pra novela, o jornalista, ele escuta a história da Letícia, ele checa a informação e ele publica a verdade nos jornais. Que matéria maravilhosa! Será que ele já leu o jornal? Eu vou correndo de colégio pra falar pra ele. Oi, Gustavo. Agora você vai entender porque eu tava saindo com o Luciano Sul. Ah, não. Me poupa das suas parquerias. Lê? Pega, Gustavo. A aposição de plágio era golpe, Gustavo Soares é inocente. Que história é essa aqui, Letícia? Por isso que eu tava saindo com o Luciano. Pra descobrir a verdade. Vai agora, me chamam de Maria Paleta. Acabei de crer que todas as vezes que o Gustavo foi acusado injustamente pela Letícia, o Gustavo tinha que ter feito a mesma coisa que a Letícia fez. Ir lá procurar a verdade, pegar a verdade e esfregar a verdade na cara dela. Que é tão bom fazer a pessoa passar vergonha quando ela tá errada. Conheci o Luciano Souza um outro dia e aí aproveitei pra descobrir a verdade. Não, mas ele te deu isso aqui a troco de nada? Me deu a troco de um beijo. Você foi lá e deu um beijo nele, né? Beijinho. No rosto, né? Eu não especifiquei que tipo de beijo era. Mas como é que você conseguiu essa matéria? Procurei esse repórter. Eu contei tudo que eu tinha descoberto. Essa matéria agora vai limpar o meu nome e o nome da vagabanda. Mas vem cá, por que você fez isso tudo por mim? Porque eu queria te pedir desculpas. Por não ter acreditado quando você falou que a música era sua. Uma desculpa? Só se você me desculpar também. Te desculpar? Eu te chamei de Maria Paleta. Não, você tá desculpada. Então também te desculpa. Posso te dar um beijo? Um beijo? Pra te agradecer. Depende do tipo de beijo. Um beijo que eu tenho certeza que você vai gostar. Oi, gente. O que tá acontecendo aqui? Eu nunca pensei que eu ia ter tanta raiva de um personagem de Majo deste ano. E aí, o que tá rolando? Dá só uma sacada nessa matéria. Daí. Você vai limpar o meu nome e o nome da vagabanda. Por isso que ela tava saindo com ele. Isso foi o que ela te falou. Você deu uns pegas naquele gatinho do Luciano Souza dele. Eu vou nessa, o que sabe? Letícia, você é jeito de falar com a Letícia? Ah, não enche. O garoto tá meio falando mal de você. Dá licença que eu quero terminar de ler a matéria. O Gustavo, ele só defendeu a Letícia quando a Letícia já não estava ali pra escutar ele defendendo ela. Daí eu tenho aqui um atestado pra dar pra ele. É otário. Que maneiro. Tô até me sentindo assim na obrigação de retribuir o que ela fez. Só dizer obrigado, tchau. Então tchau. Vai dar uma volta. Tá, mano lá. Vassa. Tô afim de fazer alguma coisa pra agradecer ela. Agora o que tá pegando é silêncio do roubo. Por que você não tenta descobrir alguma coisa, cara? Você não tem noção de quem pode ter armado isso pra cima de você? Se eu soubesse. Será que ele não foi ninguém da sapataria? Pessoal lá é gente boa. Os assaltantes. Você lembra da cara deles? Se eu olhar bem pra cara deles, eu sei quem é. Eu amo esse mundo de novela que você fala de uma coisa e de repente a coisa aparece na tua frente. São os caras ali. A catraca tava conversando com eles. Tem mais um serviço mole pra gente fazer. Aí, meu, sujou, vaza. Cadu não é mais tão otário assim e percebe o que tava acontecendo ali e alerta o Gustavo pra não deixar o Gustavo continuar sendo otário. O cara pra mim não tava sendo exaltado mesmo. Você acha isso mesmo? Eu tenho certeza. Beleza, desvelheira? O que é? Bom te reconhecer. Isso é verdade. Foi você que armou esse lance do roubo. Vai dar uma vazada, valeu? Fala, meu irmão. Tá, fui eu, Gustavo. Mó sacanagem pra cima do Cadu. O cara me acusa. Ele falou que eu empurrei com o Fabrício. Não tive outro jeito se eu não ferrar esse moleque. O cara vai responder outro processo. Chegou a ser preso. Perfeito. Meu pai perdeu a confiança nele. Tá sem advogado. Você vai depender de se meter comigo. Não consigo entender como que o Gustavo escuta uma coisa dessas e não cai a ficha dele de que o Catraca é um aprendiz de psicopata. O lance do roubo você vai te fazer. Como assim, Gustavo? Você vai ter que falar que o Cadu não fez nada e que você armou isso tudo. Não é dito nenhum. Pensa na injustiça que você tá cometendo. Cadu tentou me enfiar e recebeu o troco. Eu não tô te conhecendo mais. Não me enche o saco. Eu não vou ajudar esse moleque de jeito nenhum. Valeu. Ai, não tô te conhecendo mais. Nunca conheceu. Se você nunca percebeu que o Catraca é uma pessoa horrível, você nunca olhou pro Catraca, nunca conversou um segundo no Catraca. Porque se conversar só um segundo com o Catraca, ouvindo o que o Catraca tá falando, você percebeu que o Catraca é um ser humano péssimo. Tô precisando levar um papo contigo. O que que foi? Eu resolvi sair da vagabanda. Calma, vamos conversar. Eu já decidi. Por que você quer sair da vagabanda? Eu não quero ficar uma banda com um cara que faz o que ele fez. Ah, tu sempre aprontou. Agora vem com esse papinho de bom, moço. Eu nunca prejudiquei ninguém do jeito que você tá fazendo. Tô contigo, mas sair da vagabanda sem pensar... Eu não vou voltar atrás. A vagabanda é a coisa mais importante da minha vida. Só que não dá mais pra aturar o Catraca. A gente tira ele da banda. Não vamos acabar com a vagabanda. Vamos esperar essa poeira baixar. A gente pensa no que a gente vai fazer. Mas fique tranquila que você sempre vai ser a minha baixista preferida. Ai, você vai ser a minha baixista preferida. Abracinho, abr... Ai, que sonso imbecil. Ai, tô com zero paciência pro Gustavo, zero paciência pra Letícia. Graças a Deus essa história tá acabando. Eu não aguento mais nenhum dos dois. Não vou fazer também a versão deles lá em 2005, não. Eu não quero mais ver esses dois na minha frente. Bando de sonsos. Será que eu poderia falar com você? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, vem cá. Depois que você me ajudou, eu resolvi fazer alguma coisa pra retribuir. Investiguei o roubo da grana da sapataria. Ah, e aí? Você descobriu alguma coisa? Foi o Catraca que armou tudo pra cima do Cadu. Por que esse garoto pensa que é? Também achei a mesma coisa. O fim da picada. Por causa disso, eu acabei a minha amizade com ele. Saí da vagabanda. Jura que você fez isso? E contei toda a verdade pro meu pai. E meu pai falou que vai pedir desculpas que vai retomar o caso do Cadu. Ai, Gustavo. Muito obrigada, obrigada. É a única forma que eu tinha de te retribuir. Você tá mudando de verdade. Fico muito feliz em ver você assim. Muito feliz. Tá bom. Já passou a raiva. Eu faço a continuação dele, se vocês quiserem. Que eles são bonitinhos. Quando eles não estão sendo estúpidos, eles são bonitinhos. Obrigada mais uma vez. Pelo Cadu ou pelo beijo? Pelos dois. Bom, eu sou bom de beijo mesmo. Ficou vencido, garoto. Ficou bonitinho. Para. Tem que falar com o Cadu, eu quero dar notícia. Vamos nessa? Vamos. Vamos, está até ponto, irmão. Falta muito pouco pra você ser inocentado. Vamos pra sala, gente? Preciso falar um lance com a Letícia. Ah. O que você queria falar comigo? Isso aqui. Eu acho engraçado que nem por um momento nenhum dos dois se questionam assim. Ah, e Natasha? Você não está ficando com a Natasha? Natasha não vai ficar chateada? Natasha não estava contigo? Nem dane-se. Cagaram pra Natasha. Ninguém lembra que ela existe mais. Parabéns. Estão certo. Se Letícia me viesse. Ah, eu não posso ficar com você porque a Natasha disse que você está namorando. Eu voava no pescoço dela. Eu dava um jeito de entrar até ele voava no pescoço dela. Tem uma coisa me preocupando e a gente não tem como provar que foi o Catraca. Vamos deixar isso pra resolver quando chegar a hora. Me responde uma coisa. Duas até. Catraca era muito seu amigo. Agora que você viu que ele não é o anjo que você imaginava, você ainda acha que foi o Cadu que empurrou o Fabrício? Eu acho que eu estou começando a achar que você tem razão. Estou começando a achar que você está começando a ver as coisas. Ai, é tão boa a sensação quando a pessoa chega pra você e fala não é que você estava certa mesmo, menina? Nossa, você estava errada. Nossa, eu amo. Me dá tão negócio no coração. Meu Deus. Eu acredito que você mudou de verdade. Toma um pincelzinho. Ah, tá. Um beijinho. Não. Eles são muito bonitinhos, muito fofos. É uma delícia ver eles se reaproximando novamente. Mas eu nem consigo ficar feliz com isso que está acontecendo porque eu já sei a próxima cena que vai acontecer. Então... Ai... Se você topar contar a verdade, eu te dou uma segunda chance. Volto com a nossa amizade e com a vagabanda. Eu juro que eu tenho que esqueceu o que aconteceu. Pô, Brian. Então, na nossa amizade, eu faço qualquer coisa. Você voltou a falar com o Catraca? Mas a parada é o seguinte. Convenci o Catraca a falar a verdade no lance do robô. Você acha que esse cara vai falar a verdade? Não me garantiu. O Catraca é meu brother há anos. Ai, gente. Que saco. Ai, é meu brother. Casa com o Catraca, então. Come o Catraca. Carrega o Catraca dentro da tua barriga pra ficar perto o tempo todo do Catraca. Que folia com esse Catraca. Que alacroca esse menino. Hum, então eu fiz uma carona. Vamos? É, tá indo pro amparo social, né? A Letícia já vai comigo. Faz o amparo social não tem nada a ver com o seu caminho. Quem decide se tem a ver com o meu caminho ou não sou eu. Você vai comigo ou você vai com ele? Acabei de lembrar que eu preciso pegar um livro. Vamos fazer o seguinte. Pode ir, do que eu vou a pé. Faz uma ginástica, né? Eu não tô pensando que ela vai tomar um estado fácil de mim. Eu tava muito envelada. E foi isso, Pequenos Infinitos. O que será que Natasha vai fazer? Será que ela vai conseguir separar esses dois mais uma vez? Ai, gente. Se conseguir, vocês vão me perder. Que eu não vou mais continuar. Ai, eu tô de saco cheio pelo amor de Deus. Não, eu fico imaginando quem assistia na época acompanhando 240 capítulos todos os dias dessa enrolação. Nossa, eu ia surtar. Deus que me lembre. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, antes de eu ir embora, eu preciso agradecer aos novos membros. Pera aí. Um beijo pra Tainara Feitosa, pra Ana Raquel, um beijo também direcionado a Deus, pra Jéssica Corsino, pra Leila Costa, pra Laura Oliveira Souza, Ariane Sun, Robson Oliveira, Thalita Silva, Tainá Pires Mota, Gleice Kelly, ai, que lindo, Brenda Luisa, Laila Rosa, Vitória Biel, Eduarda Ribeiro, Tamires Gomes, Mariana Carvalho, Bi Costa, e Mariana Amaro. Muito obrigada a vocês que se tornaram membros do canal agora. Tô muito feliz. Eu tô cheia de membro, menina. Rapidinho eu fico rica. É, eu... Cheia de amor. Mas, ok, foi isso. Obrigada a todos vocês, não só os membros, pra todos vocês que estão aqui no canal, que assistem os vídeos, que dão joinha, que se inscrevem. Isso é muito importante pro crescimento do Oito Infinitos e eu agradeço também infinitamente. Oito Infinitos, infinitos. É, vejo vocês na próxima parte. Tem aqui um vídeo recomendado especialmente pra vocês. Meu Instagram é anaclaudianiesse. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.